Quais seriam os principais bancos que nós estamos trabalhando, então, que está atendendo aposentados, pensionistas do INSS? Olha só, pessoal, nós não podemos analisar somente a questão de taxa, tá? Claro que a taxa, ela é importante, o banco está aí com uma taxa baixa, vamos dizer assim, né? Para atender principalmente aqueles clientes que estão com taxa reduzida, mas nós temos que avaliar um contexto geral, por quê? Muitas vezes o banco até tem uma taxa reduzida, mas o operacional daquele banco, ou seja, as regras internas daquele banco, muitas vezes acaba não aprovando nenhum tipo de contrato, isso acontece bastante na prática, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês três bancos que são os três principais para a portabilidade, tá? Nós colocamos aí o primeiro banco como o banco da Ecoval, o banco da Ecoval, ele tem uma taxa reduzida, então ele atende muitos contratos com taxa reduzida, não extremamente reduzidas, tá, pessoal? Muitíssimo baixa, eu vou falar daqui a pouco no próximo banco, tá? Mas ele atende também, tem uma taxa razoável, tem um bom valor de liberação, ou seja, ele tem taxas flexíveis para troco, então, consequentemente, você fazendo a sua portabilidade vai ter um bom troco, certo? Fazendo pelo banco da Ecoval, então eu deixo ele em primeiro lugar, certo? Depois, nós temos um segundo banco, esse sim, ele atende, por exemplo, aqueles contratos que estão com taxas muito baixas, mas é claro, desde que tenha muitas parcelas pagas, tá? Se você tiver poucas parcelas pagas e com taxa muito baixa, mesmo pelo banco facta, não dá para fazer. Mas se você tem aquele contrato que você já pagou muitas parcelas, mas você sabe que a taxa de juros do seu contrato é muito baixa, o banco facta é um banco que atende muito bem esses tipos de contratos, tá, pessoal? Então, se é o seu caso, saiba que a gente pode fazer uma simulação e verificar se passa pelo banco facta ou não. Então, eu deixo o segundo banco hoje, o banco facta, tá, pessoal? Porque é um banco realmente que atende diversos clientes, tem algumas particularidades para a espécie 32, mas não deixa de atender com algumas regrinhas, mas atende, certo? E é um banco também que está pagando muita portabilidade. Muitos clientes estão conseguindo a sua portabilidade através do banco facta. E, por último, em terceiro lugar, eu deixo o banco C6, tá, pessoal? É um banco que não está com uma taxa tão reduzida, mas nós temos o diferencial dele, a questão da idade. Tanto o facta quanto o C6 atende até 73 anos. Isso é muito bom porque tem pessoas que já estão aí com 70 anos, 71, 72, até mesmo 73 e, dependendo da situação, não consegue mais em outros bancos. Então, o banco C6, ele atende até 73 anos. Isso ajuda bastante. Não tem uma taxa tão reduzida, mas na escala de prioridades, ele acaba ficando em terceiro lugar, tá? Então, esses seriam os bancos para portabilidade, tá certo, pessoal?